Pessoal, continuando aqui a resolução de questões da prova da CP com a aplicada para a Prefeitura Municipal de Areia, estou com a prova de nível fundamental completo, prova aplicada para músico. Vou resolver agora as questões 27, 28, 29 e 30. São as quatro últimas questões dessa prova. Lembrando que as seis primeiras já foram postadas aqui no canal. E a prova para nível fundamental incompleto já está resolvida aqui no canal que eu fiz ela ao vivo. Então deixou aquela curtida, se inscreveu, vamos lá para a questão pessoal. Bom, questão 27, a questão dizia o seguinte. Os amigos André e Carlos foram a uma sorveteria na qual o sorvete é vendido a 60 reais o quilo. Se o peso do sorvete de André foi o dobro, o dobro de Carlos, e os dois juntos pagaram 45 reais, qual foi o peso do sorvete de Carlos? Pessoal, preste atenção. O sorvete, claro que o peso é proporcional ao que eles pagaram, né? Então vamos pensar o seguinte. A mais C, o valor que André pagou, mais o valor que Carlos pagou, deu 45 reais. Mas a gente sabe que o de André foi o dobro de Carlos, ou seja, A é 2C. A é 2C. Beleza? Olha o que eu faço. Eu pego esse valor aqui e substituo na primeira equação. Quem é A? A é 2C. Então fica 2C mais C igual a 45. Tudo bem, pessoal? 2C mais... Olha, quem é A? Presta atenção. Quem é A? A é 2C. Então simplesmente peguei o valor de A e troquei por 2C, ó. E o resto da equação, repitei. Tudo bem? Então 2C mais C, 3C. 3C igual a 45. Portanto C é igual, divido tudo por 3, ó. 45 dividido por 3, portanto o C é igual a 15. 15 reais. Então, pessoal, Carlos pagou 15 reais. Mas eu não quero saber quanto é que ele pagou. Eu quero saber qual foi o peso do sorvete que ele consumiu. Aí a gente agora usa esse parâmetro para fazer a regra de 3, ó. Presta atenção. Olha só. A gente sabe que 60 reais... 60 reais está para 1kg. Ou seja, está para 1.000 gramas. Tá bom? 1kg são 1.000 gramas. Você precisa saber disso. E 15 reais, pessoal? 15 reais. 15 reais está para X. Presta atenção. Um truque aqui para você fazer isso rápido. De 60 para 15, dividiu por 4. De 1.000 para X eu vou também dividir por 4. Portanto vai dar 250. Tá bom? De cara, 250. Letra B. Sem precisar terminar a regra de 3. Certo? Claro que nem sempre é fácil de você perceber esse resultado aí. Caso você não perceba, você faz a continha, ó. 60X, ó. Multiplicando para os lados. 60X é igual a 15 vezes 1.000. 15 vezes 1.000, logicamente, é 15.000. Entendeu? Corta esse zero com esse. E vai ficar X igual a 1.500 dividido para 6. 1.500 para 6, pessoal? Vou malandramente aqui, ó. Para não precisar fazer muita conta, ó. Dividir tudo por 3, ó. Simplificando, ó. Porque em cima fica 500. Embaixo fica 2. 500 para 2 eu sei de cabeça. 250. Então, de fato, era aquilo que eu já tinha previsto no início. Então, probleminha envolvente sistema de equações, aqui no canal, eu já tenho vídeos, vários vídeos, mostrando como é que resolve o sistema, como é que monta o sistema. Então, fique esperto, porque esse TPCOM sempre cobra. Se você faz concurso da TPCOM, tem que saber resolver o sistema. Montar e resolver o sistema. Beleza? Vamos agora ver a questão 28, ó. Disseram que não tinha caído o pi na prova, mas caiu para nível fundamental completo. Laura encomendou para sua festa de aniversário um bolo de dois andares com o formato de cilindros circulares, conforme a figura. A base do cilindro maior, preste atenção, que aqui tem um detalhe, ó. 60 centímetros é o diâmetro. Pessoal, já preste atenção na questão. O que foi dado na questão foi diâmetro. Portanto, o raio, que é o que importa para a gente, é 30. Já vai fazendo essas anotações, para você não fazer a conta com 60. 60 é o diâmetro. Então, o raio é a metade. Preste atenção nisso. Tá bom? E o outro diâmetro é quanto? É 40. Portanto, eu sei quanto é o raio desse outro. É 20 centímetros e outro é 30 centímetros. Tudo bem? A altura, ó. Cada um deles possui a altura de 10 centímetros. Qual é o volume do bolo todo? Então, logicamente, eu vou ter que calcular aqui dois volumes, ó. Vou ter que calcular esse volumezinho menor e depois calcular esse outro volume maior. Tranquilo? Vou chamar de V1. Quem é V1? É π R1 ao quadrado vezes altura. Tem que lembrar da forma de volume de cilindro, tá, pessoal? Forma de volume de cilindro. Quem é π? Eu não vou usar. Veja que ele deixou minha resposta em função de π. Então, eu vou deixar π vezes... Quem é o raio, pessoal? O raio é 20, ó. 20. Então, 20 ao quadrado vezes altura, que é 10. Tudo bem? 20 ao quadrado é 400. Vai ser π vezes 400 vezes 10. 4.000. Acorda? 4.000 π centímetros cúbicos. Este daqui é o volume deste outro menorzinho de cima aqui, ó. Tranquilo pra vocês? O volume deste menorzinho. Aí, agora, vamos calcular o volume do outro, ó. Quem é o volume 2? O volume 2 vai ser π vezes... O raio, 2 ao quadrado, vezes altura. A altura, coincidentemente, é a mesma. Não precisava ser. Mas, como na questão disse que era, vamos usar a mesma. Tudo bem? Então, π eu vou deixar o raio. Agora, é 30, ó. O diâmetro é 60. O raio é 30. Portanto, 30 ao quadrado vezes altura, que é 10. Vamos lá, pessoal. π vezes 30 ao quadrado é 900. Olha como é que tu sabe assim, cabeça. Pessoal, 3 ao quadrado é 9. Então, você tem um zero e tem um expoente 2. Então, fica dois zeros ali. E multiplica ainda por 10. Portanto, dá 9 mil. Portanto, dá 9 mil π centímetros cúbicos. Mas, ele quer o volume total, que eu estou chamando de VT. Bom, vai ser 4 mil π, né? Mais 9 mil π. E tudo isso aqui, logicamente, está em centímetros cúbicos, né? 4 com 9 dá 13. Portanto, 13 mil π centímetros cúbicos é a nossa resposta. E bate perfeitamente com a letra E. 13 mil π, né? Ele quer em centímetros cúbicos, ó. Então, a resposta correta é a letra E. Sem nenhuma sombra de dúvida. Tranquilo, pessoal. Então, saibam de fórmula de cilindro. É bastante comum de cair aí na banca CP. Beleza? Vamos aqui ver a questão 29. Essa questão 29, ao meu ver, ela tem... Ao meu ver, não. Ela é uma questão que tem uma falha aí. Mas, se você soubesse resolver a questão, se você manjasse desse assunto, era uma falha que não te interferiria na resposta final. Porque você... Ah, então só pode ser aquilo dali. Por eliminação, você iria. Tudo bem? Analise as afirmações abaixo e coloque o V para verdadeiro e F para falso. 2, 4, 6 e 12 são os únicos divisores de 12. Falso. Falso. Aqui, pessoal, o 1 é divisor de qualquer número e o 12, especificamente, tem o 3 como divisor. Ainda tem outros divisores que, no final do vídeo, eu vou dizer para vocês quais são. Aguardo. Beleza? Então, primeira questão falsa. Bom, se a primeira questão é falsa, eu já matei a letra A e matei a letra D. Certo? O mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 24. Pessoal, não. Certo? Não. Se você calcular o MMC de 4 e 6, por 2, dá 2, dá 3. Por 2, dá 1, repeto 3. Por 3, dá 1 e dá 1. Quando você multiplicar aqui, 2 vezes 2 vezes 3, 12. Portanto, falsa. Então, a questãozinha aqui era falsa. Beleza? Então, já matou. Resposta correta é a letra B. Tá? Resposta correta é a letra B. Porém, tem um detalhe. Tá? Então, se você soubesse isso, você já matava a questão. Certo? Próximo item. O máximo divisor comum entre 16 e 24 é 8. Vamos calcular o MDC entre 16 e 24. Presta atenção. Agora, eu preciso de valores aqui que dividam tanto o carinha daqui quanto o carinha daqui. Tá? Então, logicamente, eu posso começar aqui dividindo tudo por 2. Dá 8 e dá 12. Continua por 2? Dá 4 e dá 6. Continua por 2? Dá quanto? Dá 2 e dá 3. Existe algum número que divida 2 e 3 ao mesmo tempo? Não. Portanto, parou aqui. 2 vezes 2 vezes 2. Que, logicamente, é 8. Portanto, este item aqui, ele está correto. Próximo item. 1, 2, 4, 8, 16. É o conjunto de todos os divisores de 16. Pessoal, por incrível que pareça, essa questão é falsa. Se você for ser rigoroso, essa questão é falsa. Cláudio, mas por que é falsa? Quais são os outros divisores do 16? Bom, como não falou divisores positivos, eu posso encontrar o menos 1, o menos 2, o menos 4, o menos 8 e o menos 16. Assim como, aqui em cima eu também poderia encontrar o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 6 e o menos 12. Certo? Então, presta atenção. Quando eu falo divisores de um número, eles podem ser negativos também. A menos que eu fale divisores naturais ou que eu fale divisores positivos. Algo que não foi falado nessa questão. Então, você coloca um falso aqui. Aí você vai procurar. Não tem. Aí você pensa. Então, eles estão querendo os divisores positivos. Divisores naturais. Portanto, isso aqui é verdadeiro. Mas, digamos que a opção, tivesse uma opção aí que fosse assim, ó. É F, F, V, F. Se tivesse essa opção, essa questão teria que ser anulada. Eu não acho que ela deve ser anulada porque foi uma falha. Claro que a gente tem sempre a crítica, né? A matemática deve ser exata. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Mas o aluno que soubesse esse assunto, ele mataria essa questão de boa. Agora, se tivesse essas duas alternativas, aí sim o aluno mais esperto ficaria com dúvida. Então, eles estão querendo se referir a divisores naturais, divisores positivos ou o que eles estão querendo falar. Então, era uma questão problemática se tivesse também essa alternativa que deixasse essa ambiguidade. Como não tem, o aluno que soubesse mataria a questão de boa e traçaria para a próxima. Tudo bem? E para finalizar a prova, pessoal, questão 30 envolvendo o Teorema de Pitágoras que eu cantei para vocês que ia cair também. Na figura, a circunferência contém os vértices de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 8 centímetros e 6 centímetros. Sabendo que a hipotenusa é o diâmetro matou. Qual é o comprimento dessa circunferência? Pessoal, a hipotenusa é o diâmetro. Vou chamar esse diâmetro aqui de D. O diâmetro é D. Bom, D é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, D ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Portanto, D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado é 36. Portanto, D ao quadrado é igual a... Vai dar aqui 100. Portanto, o diâmetro é a raiz quadrada de 100, né, pessoal? Passar a raiz quadrada em todo mundo é positivo 100. Portanto, D vai ser igual a 10. D é 10. Mas, lembra de circunferência, ele quer o comprimento da circunferência. Você tem que lembrar das formas, ó. O comprimento da circunferência é 2πr. 2πr. Lembra? Se tiver um filho, bota o nome dele como pr. Lembra da dica lá? Então, ó, quem é o raio aqui, pessoal? O raio é 5. É só a gente substituir, ó. Circunferência vai ser 2 vezes πr vezes 5. Portanto, a circunferência vai ser 10π. E, logicamente, a resposta é em centímetro. E, obviamente, o item correto aqui é o item E. Massa? Então, assim, a gente finalizou essa prova aplicada em areia. Aquilo que eu cantei que ia cair na revisão caiu. Tanto para nível fundamental, quanto para nível fundamental completo, quanto incompleto. Quando a gente junta as duas provas, todos os meus palpites foram certeiros. Tá bom? Então, eu espero que vocês maratonem essa playlist. Maratonem as revisões. Ah, vai ter um concurso que a CPcom vai aplicar em tal canto. Cara, não espera a véspera da prova. Olha as lives anteriores, que elas servem para os próximos concursos também. Então, maratona mesmo. Tá bom? Se puder compartilhar com seus amigos que também fazem concurso da Banca CPcom, ficaria muito agradecido para que esse trabalho, que é gratuito, pudesse chegar cada vez a mais pessoas. Beijo no coração. Bons estudos. Quem não foi bem agora, continue estudando, continue estudando, que a aprovação a hora vem. Tá bom? Contem com esse canal, contem com esse professor na preparação de vocês para a matemática. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.